O cara soltou no grupo aqui assim, mano, na moral, quero ficar no time do Jess não, Jess, na moral. De boa, mano, de boa. Eu não vi o que é que o danado soltou no grupo aqui agora, um estresse com o Cedilha. Que vez que eu alçou um estresse com o Cedilha. Esse estresse aí eu não vou passar, não. Eu não vou passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a melhor, cara, a gente vai começar a ensinar na AnimoTV, mano. Todos os dias, cara, isso vai ser muito bonito, mano. Mano, vai cagar, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ele tá bem... Cara, nem sei como eu descrevo esse momento de agora. Tô deitado na minha cama, fazendo live Olhando para o teto, descansando E ao mesmo tempo, em live, conversando com vocês Que loucura, né, mano? Bora, o Betis está tomando Nossa senhora, estou tomando Estou no desembolo, hein, cai Tomei, tomei A diretora... Derrubei a dona Mi Zona Mi, foi de ralo Derrubei a dona Simario também É isso aí, desgrava No desembolo com a diretora aqui, mano Eu tô jogando já sei lá quanto tempo Minha cabeça já tá doendo, mano Eu não sei nem o que é vida real Pra vocês terem uma ideia, acaba a live Eu faço assim, ó Isso não é normal, não, tá ligado? Vou falar o que quiser, não vou, não vou, não vou, não vou Estou escondido aqui, não tem como é Ai, que isso, cara Vai trabalhar Mano, olha isso, tropa É hack Eu vou entrar no teu computador depois Mano, que susto, mano Mano, olha na minha live Aê, coringa É burro do meu ouro Tem uma c****** de um bicho aqui, mano Ficou sem palavras, meu amor? Caraca, ele tá me dando dinheiro, mano Caraca, ele tá gostando do meu show Bora, 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 bora Espera, eu vou continuar cantando Continua, continua Nossa senhora, eu vou ganhar dinheiro, finalmente Vai, vai, vai Vai Soro filosófico, que que é isso, mano? Ah, fisiológico Não, vem viajando e tal Eu acho que eu fui, eu acho que você não me Nem fui, não Ai, cara, ele sabe Não 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 Não, ó, ó Gente, já tá apagando Não, o ping ficou 999, vou tirar print agora A gente, a gente tem que matar um Tem que matar um pra puxar Cada um matar um, entendeu? Tem cara pra caramba aqui, coringa Mete o pé, coringa Mete o pé Me salva Tem cara pra caramba e nem é o meu c****** O que? O mob passou rasgando, bicho Tem cara pra caramba, mob Rasga, rasga Vaza, vaza, vaza no padrão não, bicho Tu conseguiu? Uhum Ah, tá Aquele abraço Deixa eu te explicar, Kim Aonde estiver brilhando na cidade, somos nós Brilhando feito duas Atrás da praça A garagem de trás mesmo Perto da Roda Gigante Vai, mano Que corno, lindo Vem cá, vem cá Vou te mostrar A gente é corno Vou te mostrar o cano Vem cá Ai, vem cá Volta aqui, boys Enfim, quando eu vejo, eu não tô nem vendo minha foto mais Tô querendo só ver como vai terminar essa briga Isso quando não pintam os caras igual uns aleatórios Eles só botam assim, ó Meu ovo Aí eu saio Quem tava na live do meu ovo aí, galera? Não, pera Isso aí ficou estranho Quem tava... Antes de ontem, eu fiz uma live Tô muito ruim explicando Vou embora, mano Que m****, mano Tô cada vez pior, mano Pra mim é encontrar Se você pega essa arma, eu ia ficar muito pistola com você, tá? Você ia ficar pistola comigo? Hein? Olha, fala direito Você ia ficar pistola comigo, bebê Não tem nem vergonha na cara, velho Volta aqui, então Volta aqui pra ficar pistola comigo Pistola Você tá bava? Você é muito bava Sai daqui O bava O bavinha O mob me come Tudo Oita, ficou ruim isso aí, hein Ah, o mob tá pelando Nikka aí Oh, não, porra o Tchau.